Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 84, versos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Na Bíblia nós encontramos em muitos lugares a expressão bem-aventurado. As bem-aventuranças que Jesus faz menção em seu sermão do monte, talvez sejam as mais conhecidas. Você sabe o que significa ser uma pessoa bem-aventurada? Significa uma pessoa feliz. Mas essa felicidade não é um estado de espírito passageiro que é sustentado apenas por coisas boas, alegres. É uma felicidade que está fundamentada em Deus, na obediência a sua palavra e na fé nele. E essa obediência e fé gera a ação de Deus no coração, que consequentemente gera em nós uma felicidade capaz de resistir até os momentos mais difíceis. Tendo isso em mente, conseguimos entender melhor duas importantes questões que o salmista escreve nesses dois versos. A primeira é que uma pessoa que se apoia na força de Deus é uma pessoa bem-aventurada. Ou seja, sem Deus somos fracos e com Deus somos fortes. Isso quer dizer que sem Deus choramos mais do que deveríamos. Sem Deus desistimos das nossas batalhas. Sem Deus nos acovardamos diante dos gigantes que enfrentamos. Sem Deus somos precipitados e muitas vezes até inconsequentes. Porém, com a força de Deus ao nosso lado, nós enfrentamos com coragem o sofrimento. Nós enfrentamos com coragem a dor, a angústia e as crises que muitas vezes nos assolam. E com serenidade procuramos entender os propósitos de Deus em todas as coisas. Veja essa declaração do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 476. Ellen White diz Em sua providência, ou seja, as providências de Deus, às vezes ocorrem contrariedades especiais para testar nossa paciência e fé. Deus nos dá lições de confiança. Ele deseja ensinar-nos onde buscar auxílio e forças em tempo de necessidade. Assim diz ela, obtemos conhecimento prático de sua divina vontade de que muito carecemos em nossa experiência vital. A fé torna-se forte e insere o conflito com a dúvida e o temor. É por esse motivo que o salmista diz que uma pessoa que se apoia na força de Deus é uma pessoa feliz. E a sua fé se torna forte em tempo de necessidade. E você sabe o que acontece com aqueles que vivem essa experiência com Deus? Deus transforma os vales áridos pelos quais passamos em mananciais de bênçãos. Essa é a segunda questão importante que o salmista nos escreve. Olha que coisa extraordinária! Vales áridos se transformando em mananciais. É isso que acontece quando uma pessoa se apoia nos fortes braços do Senhor. Eu sei que não é tão fácil como pode parecer. Entendemos tudo isso, principalmente se estamos em meio a uma crise. Mas escute uma coisa. Se você estiver seguro nos fortes braços do Senhor, Ele vai sustentar você e não vai permitir que as suas forças se esgotem. Por isso, não importa qual seja a sua situação agora, a melhor coisa que você pode fazer é apoiar-se na força do Senhor. Porque só Ele pode transformar um vale árido em um manancial de bênçãos. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez te dizemos muito obrigado pelo teu grande amor e pela tua infinita misericórdia. Obrigado pelos teus braços fortes que nos sustentam em nossas crises, em nossas dificuldades. Obrigado pelos teus braços fortes que muitas vezes nos carregam no colo quando não temos mais nem pernas para caminharmos. Mas sobretudo, Pai, obrigado porque o Senhor transforma os nossos vales áridos em mananciais. Nós não sabemos como muitas vezes isto acontece, mas o Senhor é especialista em fazer essas coisas. Às vezes estamos tristes, abatidos e o Senhor abre os nossos olhos para outras coisas, o Senhor abre a nossa mente para outras oportunidades. Às vezes estamos abatidos por uma enfermidade e o Senhor nos cura de uma forma sobrenatural. Às vezes estamos, Pai, abatidos e encolhidos diante das dificuldades que temos e o Senhor abre portas, abre caminhos novos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre presente em nossa vida. E mesmo que o Senhor permita que a gente passe por esses vales áridos, o Senhor sempre tem uma bênção especial para nos oferecer logo depois. Obrigado porque o Senhor nos oferece aprendizados, mesmo nesses momentos difíceis. Então, Senhor, mais uma vez, nos colocamos nas Tuas mãos hoje e pedimos que o Senhor transforme os nossos vales áridos, pelos quais talvez teremos que passar hoje, em mananciais de bênçãos. É com esse sentimento que nós nos entregamos e mais uma vez nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esse momento, momento gostoso de comunhão, momento especial de reflexão na Palavra de Deus. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, abençoe outras vidas. nós queremos continuar orando uns pelos outros e eu desafio você também a orar por todos os pedidos que são colocados aqui, você que é parte dessa família. Então, vamos juntos nessa caminhada de fé e com a bênção de Deus teremos mais um dia de grandes vitórias. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Música Música Música